Olá, no Diversidade de hoje a gente recebe Klinger Carlos para falar sobre heavy metal e produção cultural. O Klinger é diretor de uma empresa no ramo de engenharia, mas ao longo dos anos ele também se tornou comunicador e produtor cultural graças a paixão pelo heavy metal. Desde 2012 ele mantém um canal no YouTube que dá visibilidade a bandas do cenário underground e levanta alguns debates bem interessantes. Eu sempre tive ligado a cultura, a gente fala o meio cultural, mas o meu meio cultural a gente chama de underground, aquele meio cultural que não é difundido na grande mídia, isto é, bandas de heavy metal principalmente. Quando as pessoas me perguntam, ah, que tipo de banda que você gosta? É tipo Metallica, Iron Maiden? Eu falo, não, é bem mais pesado que isso. Eu produzia sempre, a gente sempre produziu, a gente sempre fez fanzines assim com bandas de garagem chamadas assim, de heavy metal, bandas muito pesadas que não tem, não aparecem na grande mídia. Então, talvez a minha primeira atividade tenha sido um fanzine mesmo. Nós começamos a fazer um fanzine aqui em Caratinga, onde a gente entrevistava as bandas e escrevia ali, tirava xerocas e mandava para o Brasil inteiro. Depois aquilo foi tomando outros formatos, nós começamos a organizar alguns shows também, sempre muito ligado a essa questão de produção, porque eu e meus irmãos, que todos gostam de heavy metal, nós tivemos sempre uma organização, um método organizacional das nossas coisas, sabe? Nós nunca fomos aquele tipo de produtor cultural que fica sempre sonhando, sonhando e nunca realiza nada. A gente começa a sonhar e já começa a realizar, a gente já bota uma planilha de Excel e já começamos a fazer todas as contas para que aquilo possa acontecer. Então, talvez a minha primeira atividade foi ali, o fanzine, depois a gente veio com alguns eventos, parcerias, e depois eu fui radialista também por um tempo, depois eu fiz alguns estágios em TVs universitárias, e depois veio o YouTube e aí eu já tinha uma experiência de falar, de produzir, de editar algumas coisas, então eu comecei a fazer isso aí, mas a raiz eu acho que foi um fanzinho de Xerox mesmo, foi o inspirador no início. Aqui em Garatinga eu toquei em várias bandas, inclusive bandas de baile, eu já toquei na banda Scala, que tocava no América, e eu sempre estive muito envolvido com a música, tive a minha primeira banda foi a banda Influence, em Santa Bárbara, com os amigos, que nós montamos isso, essa banda em 94, 95, me parece, então eu sempre estive muito envolvido com a música, mas eu sempre, depois começou a florar em mim uma questão mais organizacional, mais administrativa do que propriamente músico, assim. Eu sempre tive a capacidade de tocar, de entender, de entender as notas, mas eu senti que ali não seria o meu forte, assim, dentro da música. Se eu passasse por outras funções de produção, de organização, até mesmo de produção musical, talvez, que eu tenho muita visão, assim, dessas questões de áudio visual, de áudio principalmente, eu vou em grandes festivais, eu fico tentando entender o áudio, os caixas de som que fazem aqueles efeitos, então eu acho que se musicalmente mesmo, se eu fosse continuar para viver de música, eu não seria músico tocando algum instrumento, e sim trabalhando no meio de produção. Eu sempre tive sonho de ir para a Europa, de ir para o Japão, Estados Unidos, em grandes festivais de heavy metal, e eu vi que se eu fosse trabalhar com música, eu não iria conseguir chegar lá com uma estrutura legal, isto é, com grana mesmo, para ir lá e se divertir e viver aqueles momentos. Então eu investi, na verdade, minha carreira em outras atividades, no mercado imobiliário, no mercado de engenharia, então eu fui para essa atividade para poder, para a música não ser um peso para mim, sabe? Eu sou um cara também meio interiorano também, né? Não tenho aquela pegada de ficar rodando o mundo e tal, atrás de músicas, de bandas, então eu realmente, eu dividi isso para mim. Eu lembro, assim, em 91, eu comprei um disco do Iron Maiden, na Rei do Disco, e eu abri aquela capa e vi um show deles, tipo, era um show na Inglaterra, e eu sonhava aí naquele show. Falei, cara, eu quero ver essa banda nesse local. Mas eu comecei a fazer as contas, cara, se eu for viver de banda, eu não vou conseguir chegar lá. Eu tenho que ser empresário, eu tenho que ser um funcionário público, que seja, que tenha um bom salário, para eu poder chegar na Inglaterra, senão eu não consigo chegar lá. Aí eu comecei a fazer todo aquele trajeto inverso, de abrir um pouco de mão da música como atividade principal, deixar ela só como entretenimento, e viver o lado empresarial para eu poder ganhar grana e rodar o mundo. E depois de 91, eu vim criando isso, e em 2013 eu comecei a fazer essas turnês aí pela Europa, pela Alemanha, e fui para os Estados Unidos, para vários lugares, através desse direcionamento que eu tive muito lá atrás, de entender o mercado da música, o que eu queria realmente com a música, com a cultura e com o meio empresarial. Eu sempre fui uma referência da família, em termos de heavy metal, mas eu tive uma referência muito legal, que foi o meu tio Paulinho. Ele foi o cara que me deu uma referência, não de heavy metal, mas de rock e de ídolo. Tipo assim, é muito legal ter um ídolo. Ele falava isso, ele era muito fã da Gal Costa, da Caetano Veloso, era muito fã dessa turma toda, da Tropicália lá, e eu via isso nele, e aí eu também falei, pô, eu também quero ter um ídolo, mas eu quero ter um ídolo de rock. Aí eu ouvi Halseja, essas coisas, e depois até que eu encontrei o heavy metal, e eu comecei a me identificar muito com esse estilo, e aí depois, consequentemente, meus irmãos mais novos, com toda aquela... vendo eu indo para shows, vendo eu tendo bandas, eles foram influenciando também dentro disso, e formaram bandas. O Clinton, que mudou para o Belo Horizonte há 20 anos, organizou vários eventos lá, várias excursões, e o Neto e o Júnior aqui em Caratinga montaram o Venereal Signas, que é uma banda que tem muitos anos já, rodaram o Brasil todo aí. Então, assim, eu acho que veio meio que na linha, sem nada forçado. Com o amigo não foi forçado, e com eles também não, uma coisa natural dentro da família. Você vê nos seus filhos as características que você tem, os seus gostos, por onde você anda, os seus filhos, consequentemente, sem você forçar, eles vão naquele direcionamento também, e acho que assim foi com meus irmãos, não foi nada forçado. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem a segunda parte da entrevista com o Klinger. Fique ligado! Estamos de volta com o Diversidade, e hoje o convidado é Klinger Carlos, do canal Heavy Metal Online. Ele disse para a gente que a ideia de começar a produzir conteúdo veio do antigo fanzine que ele escrevia, o Skeletons of Society. Hoje, o canal tem milhares de inscritos, e além de entrevistas e cobertura de shows, também produz documentários. O fanzine tinha uma ideologia ali nele, de entrevistar as bandas que não estão expostas à grande mídia, dentro do Heavy Metal. Isso é, no fanzine a gente não entrevistava o Sepultura, a gente não entrevistava o Angra, essas bandas de Heavy Metal do Brasil mais famosas, vamos dizer assim, a gente não entrevistava. Só as bandas do underground ali. Então, dentro disso, o Heavy Metal trouxe exatamente isso também. Dar um foco específico nas bandas que não têm espaço na grande mídia. E aí surgiu essa ideia de dar continuidade no fanzine dentro do meio digital. Eu já tinha passado por algumas outras experiências com gravação, com alguns programas de meio ambiente em outras TVs, e aí eu trouxe isso para dentro do YouTube, e foi até bem fácil assim. Só aprendi a editar primeiro, peguei edição, comecei a fazer as edições eu mesmo, porque eu sabia que por um projeto de Heavy Metal, sem ganhar dinheiro, coisa de entretenimento, eu não podia contar com algum editor, alguma produtora para fazer isso. Então comecei a fazer sozinho mesmo. Aí eu comecei a receber vários convites de pessoas, cara, vem aqui na minha cidade, produzir um documentário, vem aqui cobrir meu show, eu vou pagar as suas despesas, vou pagar a sua passagem. Eu falava, mas eu moro em Caratinga, até eu chegar aí para pegar avião em BH. Não, não tem problema, vê quanto fica. E eu comecei a viajar para vários lugares. Então eu acho que isso foi uma coisa muito legal, que as pessoas começaram a querer me receber na cidade, e receber na casa delas. Isso foi muito legal. Então eu fui para Fortaleza, eu fui para vários lugares do Brasil, eu fui para o sul várias vezes. Mas se fosse para eu escolher uma pauta bem legal, foi uma cidade que me convidaram por aí, no interior da Bahia, que se chama Caetité, até a cidade de Valdigo Soriano. meu amigo mora lá, e ele falou, cara, vou fazer um festival de heavy metal na rua, eu quero que você venha aqui cobrir. Aí eu fui para lá, uma cidade bem pequena, e quando chegou eu, o Venerial Cygnus foi para tocar, o Clinton foi, a gente foi todo mundo junto de carro daqui para lá. E chegamos lá, era um evento na praça, onde várias bandas de heavy metal iriam se apresentar, e estava lotado de crianças. E aquela ingenuidade de uma criança num show de rock, de ver uma bateria pela primeira vez, de ver uma guitarra, olha a guitarra do cara, os meninos assim, emocionados, aí eu comecei a registrar aqueles takes, eu comecei a entrevistar as crianças, entendeu? E perguntar sobre o que elas viam ali, o que elas gostavam de rock e tal, e foi muito legal, foi muito legal. Esse documentário, está inclusive no YouTube, chama Caetité Metal Open Air, e é muito legal, e acho que foi uma pauta marcante, foi essa, eu comecei a ter muitas críticas, muitos ataques, e aquilo não me tirava do sério, eu não ficava nervoso, eu deitava na cama e dormia tranquilo, então eu falei assim, ah, então eu consigo conviver com isso. Aí eu comecei a entrar em debates, bem complexos, dentro do meio do rock, vamos dizer assim, um dos primeiros mais polêmicos que eu fiz, foi o cristianismo, o cristianismo pode usar o heavy metal, pode fundir sua palavra, quer dizer, pode ter heavy metal cristão, heavy metal de Deus, e aí foi uma coisa louca, assim, não pode, não pode, você não pode falar disso, isso existe, e aí gerou uma revolta um pouco da galera que faz heavy metal cristão, falou que eu não dei espaço para as bandas de cristãs, mas aí, a partir desse eu vi que eu realmente, eu poderia enfrentar isso, iria ser uma diversão para mim, iria ser um entretenimento, e eu não iria passar raiva com isso. Então a partir daí eu comecei a fazer vários outros, e cheguei em temas complexos, principalmente quando eu falei do fascismo dentro do heavy metal. O que é o fascismo dentro do heavy metal? Todo mundo sempre falava assim, nos anos 90, anarquismo, até mesmo nazismo, mas essa palavra fascismo não existia, não existia dentro do heavy metal. Essa palavra fascismo é muito nova dentro do meio, não vou falar que ela é nova historicamente, porque a gente sabe que historicamente é outra coisa, mas ninguém falava, ah, você é um fascista, ninguém falava isso. E aí eu coloquei isso em debate, e eu comecei a ouvir pessoas da direita, e pessoas da esquerda. E aí foi uma polêmica sem fim, as pessoas não se entenderam. Na verdade, existe uma falta de conhecimento muito grande, do que é fascismo, do que é direita, do que é esquerda, e aí quando você coloca a música no meio, que é o heavy metal, que é uma coisa totalmente contestadora, isso aí acaba de piorar. Então foi uma coisa bem difícil, um conteúdo difícil de se produzir, mas foi muito legal o debate, e eu fiquei muito satisfeito com o final disso tudo. O documentário sobre o LGBT no heavy metal foi uma coisa muito... eu descobri muita coisa, mas eu quis descobrir, porque assim, como você vai produzir alguma coisa, você não adianta, você não sabe tudo, você tem que pesquisar. E só pesquisar não basta, você tem que conviver com as pessoas. E aí, na produção desse documentário, eu convidei a Fox Alema, que é uma trans, e um amigo meu de São Paulo, que é o Diego, que é gay, tem uma banda de heavy metal, e os dois começaram comigo a trocar ideia, a gente montou um grupo, e aí, como é que se pronuncia LGBT? Ah, por que agora é LGBT, que é I+, tal? Eu não sabia de muitas coisas. O que é identidade de gênero? Então, com eles, mais envolvidos nessa dinâmica, eu tive muitas informações, que eu aprendi muito. Eu aprendi muito, e eu começo a voltar lá na minha infância, assim, quando eu estava produzindo os documentários, e lembrar das pessoas que eram gays, assim, lá na cidade que eu morava, que era até Santa Bárbara, do leste, e essas pessoas eram execradas da sociedade. Você não podia chegar perto de um gay, não. Se o cara fosse gay, se você chegasse perto dele, você era chacota, né? A vida toda. Você chegou perto de um gay. Então, eu ficava lembrando dessas coisas do passado, e aí eu começava a pesquisar, então você começa a quebrar todas aquelas barreiras, quebrar aqueles paradigmas, né? Então, foi uma descoberta, assim, sabe? Do passado com o presente, assim. Como era o meu passado e como é o presente hoje, como que a gente tem que viver hoje, respeitando as pessoas, seja ela de qualquer identidade de gênero. E, lógico que haters existem, né? E, tipo assim, foram muitas críticas também, assim, ah, você vai ficar dando voz para o viado agora? Cara, então agora tem até viado dentro do heavy metal, você aceita isso? Eu falo, cara, não sou eu que aceito. Não tem que aceitar nada, né? A sociedade está aí, as pessoas estão aí, e o heavy metal, o rock que seja, ele tem espaço para todo mundo. Tem espaço para gay, tem espaço para os negros, tem espaço para as mulheres, para os homens, e para todo mundo. Então, não venha querer dividir uma coisa que não é, não tem uma regra, não tem, não cria regras para as coisas. Então, foi uma coisa que eu aprendi muito, assim, acho que foi muito, é uma evolução que a gente tem, assim, de conhecer, de entender mais, e também de ter aquela humildade de perguntar, né? Ou me explica melhor sobre isso, porque tem coisas que a gente não entende. Então, a pandemia, quando começou, assim, por ter um canal no YouTube, aí a gente fala, ah, não, tudo ok, vamos fazer algumas lives agora, e vamos ficar aqui, daqui uns dias volta ao normal, e a gente continua depois viajando, produzindo conteúdo, conhecendo as pessoas e tal. Aí nós esperamos isso por uns 60 dias, né? Depois 120 dias, depois 8 meses, um ano, e aí quando deu um ano, eu realmente falei assim, olha, realmente a pandemia me pegou de vez, assim, com relação ao canal do YouTube, né? Eu estou diretamente impactado. Eu descobri que eu sou um cara de viagem, de viajar, de conhecer pessoas, de conhecer as cidades, conhecer os festivais, eu não sou um cara de produzir conteúdo dentro de casa. Colocar uma câmera e ficar falando e tal, eu realmente, eu tive essa grande dificuldade. E aí, mas nós continuamos a fazer algumas lives, eu tenho a Maria, que é do Metal no Papel, de São Paulo, que é uma grande parceira minha, mas o Emerson, que também é um parceiro meu, que mora até na Argentina, entrevista algumas bandas da América do Sul, e aí nós começamos a fazer essas lives, criar essas conexões, mas realmente, assim, eu fui muito afetado psicologicamente, pela pandemia, porque eu senti uma falta, assim, sabe, muito grande, de viajar, principalmente. Então, eu até gravei um programa a respeito da volta dos shows em Belo Horizonte, eu fui para a cobertura de shows lá, onde estava todo mundo sentado, cumprindo todas as regras, numa casa de show que se chama Mister Rock, eu achei bem interessante, assim, um novo formato, um novo modelo, mas a cadeia começou já a voltar as atividades, principalmente os músicos, quatro bandas estavam tocando, e todo mundo em cima do palco, e já com os cachês, todo mundo pagando a entrada, o couvelo artístico ali, e a casa de shows vendendo cerveja, vendendo refrigerante, todo mundo, então a cadeia começando a voltar ao normal, mas, assim, é bem restrito ainda, você não pode ter aquele contato, as mesas são divididas com grades, mas é um novo começo, então vamos começar por aí, eu achei bem interessante, muitas casas de shows em Belo Horizonte já estão funcionando, muitas com bandas covers ainda, mas é um modelo legal, eu acho que a gente tem que adaptar a esse novo recomeço aí. O último programa que eu lancei agora foi um programa onde eu pego as minhas camisas pretas, eu contei lá em casa, eu tenho 168 camisas de bandas, eu viajo pelo Brasil, todas as bandas me presenteiam com as camisas, e aí eu comecei a acumular demais essas camisas, eu falei, eu tenho que doar essas camisas mais antigas, sabe? Tem camisas lá de 8 anos que eu ganhei, aí eu comecei a doar nas ruas de Belo Horizonte, fazer algumas ações, distribuir algumas marmitas, fazer algumas doações de camisas, e a gente visitou um orfanato esses dias também, lá na região de Belo Horizonte, tenho ficado muito lá, então o Heavy Metal Online deixa de ser um canal simplesmente de música e passa a ser meio que utilidade pública, apoiar as pessoas, fazer ações sociais, e fazer documentários para prever, para que instruir as pessoas, sobre a questão do infarto, eu tenho também um documentário com um amigo meu de Brasília, que a mãe dele faleceu de câncer, e aí ele tem cabelo grande, e a gente vai fazer um documentário sobre as pessoas que doam cabelo, os caras de Heavy Metal, os que cortam o cabelo e doam para essas instituições que fazem as perucas, para quem faz tratamento contra o câncer, então assim, são essas coisas, esses projetos que a gente tem, para deixar de ser aquela coisa maçante de YouTube, que você tem que ter views, você tem que ter visibilidade, eu estou em outra vertente agora, eu quero levar a coisa mais para o caminho da utilidade pública mesmo. Quem quiser acompanhar esses e outros projetos do canal, pode acessar youtube.com barra Heavy Metal Online. E o Diversidade fica por aqui, um abraço para você e até a semana que vem.